Os meus olhos lacrimejam Toda vez que eu vejo nosso retrato Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado Apaixonado Os meus olhos lacrimejam Toda vez que eu vejo nosso retrato Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado Apaixonado Dizendo que nossa história não tem fim Não morreu Se ainda existe amor, volte pra mim Vem pra mim, vem pra mim Tanta falta você faz Vem pra mim, vem, vem pra mim Passou te amar por nós dois Vem pra mim, vem pra mim Tanta falta você faz Vem pra mim, vem, vem pra mim Vosso dela de xará Vem que eu te quero amor Vem, eu te quero amor E não é que ela vem mesmo Vem ela chegando Cuidado com ela, Vichandre Cuidado Toda linda Salvador Os meus olhos lacrimejam Toda vez que eu vejo nosso retrato Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado Apaixonado Os meus olhos lacrimejam Toda vez que eu vejo nosso retrato Hoje abri o meu e-mail e li o seu recado Apaixonado Dizendo que a nossa história não tem fim Vem, não morreu Se ainda existe amor Volte pra mim Vem pra mim, vem pra mim Quanta falta você faz Vem pra mim, vem, vem pra mim Posso te amar por nós dois Vem pra mim, vem pra mim Quanta falta você faz Vem pra mim, vem, vem pra mim Posso te amar por nós dois Vem, 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 vem pra mim Vem, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Quanta falta você faz Vem pra mim, vem, vem pra mim Posso te amar por nós dois Vem pra mim, vem pra mim Posso te amar por nós dois Vem pra mim, vem pra mim Posso te amar por nós dois Vem, que eu te quero amor Vem, que eu te quero amor Vem, que eu te quero amor Quem gostou faz o que? Amor e no samba!